Apergante embaixo, essa mãozinha, fecha na guarda, volta na guarda, abaixando muito, volta na base, jab, jab, jab direto chuta, vai, vai, chutou, força, de novo, vai, jab direto chuta, vai, chutou, chutou a garra na frente, jab direto chuta, vai, ai, roubou, 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 hein, jab direto chuta, não muda a base, troca a perna, jab, jab direto, força, vai, arra, chutou, arra, direto, arra, chutou, arra, pisou, pisa, blam.